É criança na minha vida, é o céu Para curar a vida A vida no passado dos meus olhos Não te ensina com o seu amor Não se me mudou, não se me mudou Cada papo e na paz A vida ansiosa te espera Certei e jovem em terra É raíble um cabelo A paz vai entender a vida Olha o meu peito Você vê, não que você quis É um pião atirar A paz vai na paz A paz vai na paz Dizendo a paixão O que você precisa É dormir que vem A paz vai na parede Não se me mudou, não se me mudou A paz vai na paz A paz vai na paz Dizendo a paixão O que você precisa É dormir que vem A paz vai na parede E vem ficar de novo O céu morra O céu morra O céu morra O céu morra A corada A terra acende Resimulizar a beleza Que o teu mundo Roda de morte Que nos grande Nós somos de história O estado de guerra A dor de morte A corada de guerra Fecha a porta Que o teu mundo E o teu mundo A vida repetiu A corada de guerra O céu morra Fecha a porta Fecha a porta E o teu mundo A vida repetiu A corada de guerra O céu morra O céu morra É o meu Deus É o meu Deus Que o teu mundo É o meu Deus A corada de guerra É o meu Deus 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 Amém. 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 Amém.